Quem vive no campo tem que ter 100 portas. É uma herança. Isto aprende-se com os nossos pais. Que é muito bom, principalmente agora que estamos num tempo de crise. Não precisamos de testar esse dinheiro. Tradicionalmente, os proprietários das caixas davam sempre um bocadinho de terra, que é para as pessoas terem um bocadinho de quintal. A gente achava que era necessário estar aqui este pecado de terreno abandonado. E a gente começou, em mais alguns dias, começamos a contivar a terra, a samear. Não tentar produzir aqui alguma coisa que fosse mais útil. Sabemos sempre o que comemos, que dá prazer comer uma coisa produzida por nós. Música